Olá professor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olha, tem perguntas hoje, muitas perguntas para o senhor responder, mas antes vamos às dicas que o professor trouxe para vocês, concurseiros de plantão, que não perdem notícia da manhã toda quarta. Olha, no INCRA já saiu edital, o concurso é para contratar 550 pessoas em nível médio e também superior. Isso, a remuneração chega até em torno de 5 mil reais, vai ser organizado pelo Instituto CETRO, o que já está organizando o concurso da Anvisa, e temos aí, como foi colocado, tanto nível médio como nível superior em várias áreas distintas, matérias comuns de concurso e mais a legislação agrária. Bom, mais informações então no site do Instituto CETRO. E agora a empresa de pesquisas energéticas, que também abriu inscrições para assistente administrativo. Somente nível médio, temos vagas, muitas para cadar de reserva, lembrando que é uma área estratégica, uma área que está sendo muito procurada em função, inclusive, do pré-sal. Então, essa aí também já está com inscrição aberta, o candidato já pode verificar. Temos aí um concurso que já dissemos aí que é uma sequência de concurso da Petrobras, alguns em andamento e outros que virão, já abriu o biocombustível também. Então, vai ser a organizadora SES Gran Rio. No caso aqui é a SES Gran Rio, mais informações. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte, não é isso? O Ministério Público já abriu também inscrições para o concurso de agente administrativo. Também nível médio, professor. Também nível médio. No caso será Carlos Chagas. Quem quiser mais informações, pode acessar o site da Concursos FCC com o BR. Bom, enquanto não sai a Secretaria de Fazenda do Piauí, que a gente já vem aqui criando uma expectativa para esse concurso, aí é a Cefaz de São Paulo, já foi autorizado o concurso e são 550 vagas também para nível médio. É, e no caso da Cefaz, já constituíram a comissão que vai organizar. Na realidade, não tem ainda a organizadora propriamente, mas a comissão que vai escolher a organizadora. Então, já está tudo preparado para o concurso da Cefaz de São Paulo. Bom, e para quem gosta da área jurídica, mais um concurso é o TRT do Rio Grande do Sul, que tem previsão de concurso para técnico e analista já agora no mês de maio. E sim, maio, impreterivelmente vai sair esse concurso. Temos, como foi dito, médio, superior e vai ser a Carlos Chagas também. Professor, nós temos algumas perguntas hoje de telespectadores que nas ruas abordaram a nossa equipe para fazer perguntas sobre concursos para o professor Paulo Roberto Fagundes. Vamos ouvir a primeira pergunta. Professor Paulo Roberto, eu passei no concurso público. Quero saber se há uma expectativa de direito ou direito adquirido. Qual a diferença, professor? É, essa é uma questão bastante interessante, porque recentemente, principalmente no final do ano passado, isso foi decidido por tribunais superiores, numa questão que havia muita dúvida e divergência, mas já foi, digamos assim, pacificado. Ou seja, antigamente havia apenas uma expectativa de direito. O candidato passava, mesmo dentro das vagas, não havia propriamente uma obrigatoriedade de ser convocado. Atualmente, por decisões de tribunais superiores, há uma obrigação da administração em contratar aquele que foi aprovado dentro do número de vagas. Não é mais uma mera expectativa de direito. Vamos à segunda pergunta, feita nas ruas pelos nossos telespectadores. Meu nome é André Cristina. Professor Paulo Roberto, quantas horas, no mínimo, deve-se estudar para ser aprovado no concurso? Olha, é uma questão muito interessante também. Isso varia muito de candidato a candidato. Primeiro, o nível que a pessoa já se encontra, em relação ao segundo grau, eventualmente, curso superior que fez. Mas, veja bem, isso não tem uma hora delimitada. O que acontece é o seguinte, tem candidatos que se dão muito bem em concurso, com poucas horas de estudo e outros com muitas. Depende, volto a dizer, da característica de cada um. O que não pode acontecer? Interrupção. Se o candidato estudar de maneira contínua, seja uma, duas horas, seis, oito, doze por dia, ele vai obter sucesso. Até porque tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo estudando. Então, é de acordo com a característica e o tempo que cada um dispõe. Mas tem que haver continuidade. Deixa eu só responder aqui também aos telespectadores que estão ligando. Professor Patrícia da Vermelha, se vai ter o concurso do INSS, ainda sobre o concurso do INSS, se o de 2008 foi prorrogado. Estão perguntando muito isso, que 2008 encerra agora. Então, aquela situação, vai ter novo concurso? Vai. A INSS já divulgou, dia 23 agora, encerra do anterior. Não se falou em prorrogação. E a necessidade em criação de novas agências, que já está certo, é muito grande para concurso. Então, já falaram que deve ter um novo concurso para 2 mil vagas. Vamos ouvir mais uma pergunta feita pelos nossos telespectadores para o professor Paulo Roberto. Meu nome é Herói Kosek. Professor Paulo Roberto, eu queria saber se a gente, para passar no concurso, tem que começar a estudar pelas matérias, se a gente tem mais afinidade, ou começar pelas que são mais difíceis? Na realidade, com ou sem afinidade, isso vale para todos, para concurso, as matérias básicas, aquelas que caem em todo concurso. E, à medida que os editais forem saindo, a pessoa, sabendo a área que quer realizar o concurso, passa a se dedicar àquelas matérias mais específicas. Essa questão de estudar aquela que já tem afinidade, não é muito interessante, já que o candidato tem uma facilidade maior. É bom buscar que ele tenha mais dificuldade. Isso. As básicas, sempre, e a partir daí, aquelas mais específicas, ainda que ele tenha mais dificuldade. Agora tem a Adriana, que quer saber sobre o concurso da Caixa Econômica. Se pode fazer quem tem nível superior? A Caixa Econômica Federal, esse concurso já saiu, inclusive, já foi prorrogado, não há nem mais inscrição, né? Então, Adriana, tem que ficar atento. E sobre a Polícia Rodoviária Federal, pergunta do Maurício. A Polícia Rodoviária está um período aí, digamos assim, turbulento do anterior, possibilidade até de anulação, foi suspensa, mas há possibilidade de um novo concurso, mas não há nenhuma previsão de data agora. Área administrativa, esse sim, tanto Polícia Federal como Rodoviária, deveremos ter concurso para administrativa. Específica é que provavelmente só no ano que vem. Vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Professor Paulo Roberto, eu tenho uma dúvida, eu queria saber se quem está aprovado em primeiro lugar no concurso Cadastro de Reserva tem a obrigação de ser chamado? Essa questão do Cadastro de Reserva também é uma dúvida muito frequente entre os concurseiros, professor. Isso. Na realidade, Cadastro de Reserva não é essa obrigatoriedade específica de ser chamado. Normalmente, Cadastro de Reserva é feito para dar uma maior flexibilidade em relações com vocações. Quando não se tem um número preciso e há um prazo de validade muito grande. Agora, realmente, por ser Cadastro de Reserva, não há essa obrigatoriedade. O que não impede do candidato que foi aprovado em primeiro lugar, como no seu caso, verificar o que aconteceu no caso concreto e, constatado alguma irregularidade, ir à via judicial. Bom, olha, esse vídeo e essas informações todas aqui que nós discutimos sobre concursos públicos estarão já já no cidadeverde.com. Nossa atualização é rápida, né? Você já pode ver os vídeos aqui do Notícia da Manhã e também mais informações sobre os horários, as turmas para você estudar, se preparar. Você está vendo que é enxurrada de concurso? Não para, né, professor? Toda hora tem concurso. Está aí o telefone do curso, Paulo Roberto Fagundes, 32321500. E você também pode acessar pelo site cprconcursos.com.br. Na próxima quarta, o professor Paulo Roberto Fagundes está de volta aqui com a gente, ok? Ok. Boa semana, professor. Muito obrigada pela participação mais uma vez.